Um final de semana de celebração ao esporte, final de Champions League, Indy 500, grande prêmio de Mônaco e para nós brasileiros ainda um gosto especial porque o Drogovic venceu na Fórmula 2. Tudo isso é muito legal e eu queria pegar esse vídeo justamente dos 200 mil inscritos que chegamos recentemente ao longo da semana para justamente falar da exaltação ao esporte e do porquê esse canal existiu. Então se você não me conhece, eu sou o Matheus Putt, dono do Ressaca Fórmula 1 estamos aqui desde janeiro de 2018 fazendo vídeos sobre notícias, dando opinião de Fórmula 1, melhorando, aprendendo, errando, acertando e de qualquer forma agradecendo a todos vocês independente de você ser um inscrito que está aí desde o início ou se você chegou ontem ou hoje eu te agradeço por fazer parte do Ressaca Fórmula 1, por estar ajudando esse canal e por estar dando esse voto de confiança. Aqui trazemos informações, notícias dos principais portais, algumas pessoas até acham que sou eu que ingero as notícias do nada, mas tudo com o intuito de informar melhor você que gosta de Fórmula 1 e quando eu olho para um final de semana como o que tivemos, eu vejo o porquê do esporte ser tão legal e do porquê querer falar de esporte e querer sempre estar expandindo, melhorando e torcendo, curtindo isso que é uma coisa que une pessoas no mundo inteiro. Vou começar falando da Champions League, porque a Champions League foi no sábado e foi muito legal porque todo ano eu assisto bastante da Champions e assisti o Real e o Liverpool eu particularmente gosto do Real Madrid, foi muito bom poder reunir família, brincar, zoar assisti uma final em que nós tivemos um time ganhando pela 14ª vez que é um evento gigantesco do esporte mundial, talvez em termos de título de clubes seja o maior evento esportivo que tenha e claro que é sempre um grande atrativo e ter isso no mesmo final de semana de outros dois grandes eventos do automobilismo dá uma engrandecida nesse final de semana as pessoas se voltaram para a Champions League no sábado querendo assistir um grande jogo foi uma partida legal, não vou dizer que foi um espetáculo de futebol, mas foi legal de acompanhar venceu o Real Madrid, que eu estava torcendo para o Real e as pessoas se unem, milhões, centenas de milhões de pessoas para assistir uma partida de futebol naquele momento que talvez só perca para a Copa do Mundo em termos de importância de nível e de audiência já que a Champions League é realmente um show à parte em termos de futebol e aí nós chegamos no domingo com o grande prêmio de Mônaco que é uma prova que divide opiniões entre os próprios fãs de Fórmula 1 por ser uma corrida que não gera muita ultrapassagem e as pessoas foram condicionadas a pensar nos últimos anos que corrida boa é corrida que tem troca de posição então tem gente que está até pensando que seria bom voltar o reabastecimento pelo simples fato de que quer ter troca de posição e não avalia outros critérios é claro, você tem todo o direito de não gostar de Mônaco, isso é óbvio mas o que eu estou falando é existe um motivo dela ser charmosa dela ser uma prova importante de ser algo único de ter o glamour e quando a gente olha para Mônaco vê por exemplo o Pérez emocionado por vencer em Mônaco vê que os pilotos almejam essa vitória em Mônaco vê que os pilotos querem a tríplice coroa que não é algo oficial a tríplice coroa não existe oficialmente não existe uma taça que a FIA dá para quem ganha a tríplice coroa é simplesmente uma forma de você prestigiar quem vence as três principais provas do automobilismo que é a Indy 500, a GP de Mônaco da Fórmula 1 e as 24 horas de Le Mans do Mundial de Endurance existe um motivo para ser especial existe um motivo para as pessoas falarem disso existe um motivo para os pilotos almejarem isso mesmo sendo uma pista que não gera possibilidades uma pista em que o quali é mais importante que a corrida uma pista em que se não tiver uma chuva, não tiver uma batida, não tiver um safety car as coisas ficam ali uma procissãozinha que ninguém passa a ninguém mas é um desafio, é uma questão de habilidade, é uma questão de perícia é uma questão de ter um algo diferente do resto do calendário que faz Mônaco ser esse grande evento o evento que a Fórmula 1 faz questão de manter e por mais que hoje tenha aí conversas de que não vai continuar eu acredito que vai continuar sim porque a Fórmula 1 usa Mônaco para os seus meios comerciais ela usa Mônaco para costurar acordos Mônaco é muito mais do que uma prova para a Fórmula 1 é muito mais do que uma simples corrida do calendário na verdade eu fico até surpreso por Mônaco não ter algo diferente uma pontuação diferente ou algo assim porque ela tem uma importância diferente é uma prova que traz um brilho a mais para a Fórmula 1 e que tem um impacto comercial para a categoria muito grande você vê que geralmente Mônaco é a etapa que mais atrai celebridades ela atrai coisas diferentes e acompanhar isso é todo ano é muito legal e Mônaco fez falta quando não pôde estar no calendário por conta da pandemia e nós chegamos então na Indy 500 que é uma prova também fantástica que é o oposto de Mônaco se Mônaco é extremamente lento a Indy 500 é extremamente rápida é uma prova no oval você tem ali uma porrada de carros buscando a vitória o vigésimo tem chance de vitória é uma coisa muito louca a Indy 500 e vê isso também no mesmo domingo de Mônaco a gente vê o contraste das duas provas de maior importância em suas categorias e como os pilotos abordam de formas diferentes a gente viu o Marcus Eriksson ex-Fórmula 1 que foi massacrado por uma galera inclusive por mim quando estava na Fórmula 1 e a gente vê ele vencendo e mostrando que o nível da Fórmula 1 é tão alto que os pilotos que são considerados ruins na Fórmula 1 eles acabam até tendo destaque em outras categorias eu não estou falando que os pilotos da Fórmula Indy são ruins não estou falando isso eu estou falando que o nível da Fórmula 1 é tão absurdo que até mesmo esses pilotos que não vingam na Fórmula 1 conseguem por vezes grandes resultados em outras categorias o Felipe Nasser ganhou títulos em outras categorias você lembra daquele piloto da Toro Rosso que eu realmente esqueci o nome dele agora me fugiu o nome dele agora aquele cabeludo que foi campeão de WEC tem também o pessoal lá na própria Indy como o Rossi, o Sato que venceram provas na Indy o Grosjan que chegou na Indy também com bons resultados o Montoya que chegou também a vencer com 500 milhas enfim, você tem pilotos que saem da Fórmula 1 às vezes sem ganhar títulos ou sem nem mesmo vencer como é o caso de outros e chega na Indy que é uma prova muito legal se você acha que uma corrida no oval é simplesmente virar pro lado cara, tem estratégia às vezes você dá vácuo pro adversário pro adversário também te dá vácuo e vocês ganharem tempo tem toda uma estratégia separada em partes a corrida você tem o instinte final que é onde os caras pisam de vez mas você tem toda uma cadência antes ali então é uma prova diferente é uma prova que atrai um público diferente é uma prova que é visada pro show é o contrário da visão europeia e ter esse contraste no mesmo dia foi interessante apesar de que eu acho que Mônaco e Indy deveriam ficar em finais de semana diferentes eu acredito que eles deveriam colocar essas provas pra ter o seu brilho próprio mas nós tivemos três grandes eventos no único final de semana a Champions League, o maior evento de clubes do futebol a principal corrida da F1 que é Mônaco e a principal corrida da Indy que é justamente a Indy 500 tudo isso no mesmo final de semana e eu vou terminar esse vídeo falando justamente de como é legal terminar o final de semana vendo o Drogovic que na verdade a corrida foi antes né mas o Drogovic ele venceu em Mônaco deu essa vitória pro Brasil em Mônaco pra um piloto que não somente teve o brilho em Mônaco mas está fazendo uma temporada muito forte o Drogovic está exaltando o Brasil no exterior no automobilismo de uma forma que talvez a gente não lembrasse de ser feito com tanta intensidade já há algum tempo o Drogovic hoje é o piloto que talvez esteja mais preparado pra chegar na F1 dentre os brasileiros e é um piloto que está se mostrando muito forte em diversos traçados um piloto que está se mostrando inteligente, rápido, estratégico elementos que nos fazem gostar ainda mais desse final de semana um final de semana que trouxe o ápice do automobilismo o ápice do futebol de clubes e que culminou pra nós brasileiros com uma vitória também na Fórmula 2 que é algo que pra gente realmente foi motivo de muita alegria então um final de semana muito recheado de esporte um final de semana que eu acho que as pessoas poderiam exaltar mais o que foi o esporte apresentado pra nós a programação apresentada a nós num final de semana muito legal e que eu fiquei muito feliz de ser o primeiro final de semana pós 200 mil inscritos porque o motivo desse canal estar aqui é justamente isso é falar de esporte, é falar de Fórmula 1 é exaltar o esporte, é exaltar pra que as pessoas busquem cada vez mais consumir esse tipo de conteúdo e claro, pra aqueles que querem às vezes ficar por dentro de notícias, etc mas sempre com o intuito de apresentar a Fórmula 1 para as pessoas de uma forma com que elas entendam, com que o público geral entenda para facilitar esse entendimento e fazer com que elas curtam o esporte que o domingo delas seja mais interessante, seja mais legal então muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a você que curte o Ressaca independente do tempo e obrigado a você que critica, que apoia, que enfim elogia, que deixa o like, que deixa o dislike obrigado a todos vocês que acompanham em outras redes sociais a você que já ajudou de outras formas o canal também, enfim, todo mundo, muito obrigado curtam o esporte, curtam a Fórmula 1, curtam aquilo que é oferecido como esporte principalmente do que está sendo transmitido em TV aberta, que facilita muito eu acho que esse é o recado que o Ressaca F1 passa pra todo mundo muito obrigado de verdade a todos vocês e a partir de amanhã nós voltamos com a programação normal aqui falando só de Fórmula 1, falando só de como as coisas estão acontecendo, as polêmicas, etc. Um grande abraço, valeu e falou!